Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês e novamente a gente vai trazer pra vocês aí vários vídeos de deck profile de Yu-Gi-Oh! Beleza galera? Vou mostrar pra vocês aqui um deck de herói maligno, um deck bem legal, bem da hora pra tá se jogando, inclusive vou trazer pra vocês aí gameplay jogando com o meu amigo né, o meu cunhado, ele é meu freguês no Yu-Gi-Oh! E eu fiz alguns decks pra gente tá jogando, pra gente tá brincando, vou mostrar pra vocês aqui o deck profile desse baralho que eu fiz, beleza galera? E vou deixar no encarço pra vocês aí também a playlist dos outros decks, como a gente, como eu sempre faço, vou fazer o deck profile e o segundo vídeo vou mostrar pra vocês o efeito e como é que ele roda de cada monstro, beleza? Beleza? Então vamos lá galera, primeiramente eu fiz também esse deck baseado na lista lá do Tag Force né, alguma banlist lá do Tag Force, pra os decks não ficarem nem tão apelão e também nem tão lentos. Então vamos lá, esse deck nosso aqui vai rodar com 3 herói maligno, é a principal carta aí do nosso deck né, pra tá se fazendo a fusão, o Mariposa de Areia também, vamos utilizar 3, ele é bastante interessante, tá utilizando ele. Pra tá fazendo aí a nossa fusão matéria né, pra tá substituindo aí, principalmente a Botinatrix, vamos usar o Versago, o Destruidor, a carta aqui, a segunda carta mais importante do deck, não só nesse deck, mas como todo deck de herói, e decks de fusão também, o Prisma né, o herói do elemento, uma carta bem interessante, o Stratos, o melhor herói do elemento né, então tem que ter duas cópias dele, antigamente ele era limitado a uma e bem antigamente em alguns decks ele era proibido, então aqui vamos adicionar dois, o segundo efeito dele é bem top, de tá destruindo cartas mágicas e armadilha, aqui vamos utilizar dois herói maligno, prodígio infernal, eu tava pensando em utilizar apenas um, mas ele tem dois efeitos muito top, que você pode invocar especialmente né, caso seja o único monstro da sua mão, deixa eu ver aqui, ó, se você não controlar nenhum monstro, isso aí, se você não controlar nenhum monstro, aqui pra completar o deck de fusão, um aviário, herói do elemento, coração selvagem também, o herói do elemento, clayman, o herói do elemento, essa carta aqui ajuda muito pra iniciar o jogo na defensiva, Sparkman, o herói do elemento, o herói maligno, o herói do elemento, ele é uma carta muito boa, só que eu acho que uma cópia dele já é excelente, até porque ele não ajuda muito pra tá fazendo aí as fusões, ele dá pra utilizar ele pra fazer fusão, só que como ele não é muito focado pra tá fazendo as fusões, deixei apenas uma, então aqui, a fusão negra, cartas mágicas agora, a principal carta do deck é a fusão negra, ela é como se fosse a polimerização do nosso deck, temos aqui três chamados negros, como se fosse aí a fusão miraculosa, se eu não me engano, ela você tem que banir do seu cemitério ou da sua mão né, é como se fosse a polimerização, porém você só pode usar ela com o monstro do cemitério ou da sua mão para fazer a invocação fusão negra, aqui agora não pode faltar também, chamada de emergência né, a carta top, você adiciona o monstro herói do elemento, geralmente você vai tá utilizando ela pra puxar o Stratos, e aqui agora, um monstro que renasce né, a gente colocamos uma cópia, como eu falei pra seguir aí a banlish, temos aqui o relâmpago do mundo negro, buraco negro, comba muito com o mariposa de areia, tufão místico do espaço, enterro tolo também ajuda muito, sinal do herói também, vamos adicionar dois sinais do herói, lembrando que ela só puxa herói do elemento tá galera, do seu deck por invocação especial, dois chamados dos assombrados, essa carta aqui ela é muito boa, algumas banlisha aí eu reparei que ela vai apenas uma, mas aqui a gente vai adicionar duas, aqui agora cartas que vai tá segurando aí o adversário, temos o aparelho de evacuação obrigatória, prisão dimensional, e aqui uma das mais apelona, tributo torrencial, e agora vamos para o extra deck cara, o extra deck temos aqui ele, o mais forte daqui do deck é o herói maligno, demônio malicioso, ou monstro bem forte né, 3 em 500, tem uns 3 cópias dele, só que aqui o mais forte aqui, obviamente é o Gaia cara, o Gaia é o mais forte, só que cada um tem um efeito diferente, o Gaia ainda eu acho que é mais interessante, porém fizemos apenas duas cópias dele, e ele a gente utiliza o mariposa de areia, por isso que a gente colocamos 3 mariposa, aqui a gente vai utilizar 2 atirador infernal, que como a gente não temos a Botinatrix, o Versago vai fazer o trabalho de tá substituindo ela, e aqui o Clayman como a gente temos né, ele, essa invocação aqui vai ser um pouco difícil a gente fazer, porque a gente precisa do Clayman e do Versago, então o Versago vai ser a Botinatrix né, e o Clayman, então a gente vai precisar dele, de todos aqui, esse aqui acho que tem um efeito mais interessante né, porque em modo de defesa ele causa mil de dano na sua fase de apoio, aí isso vai ficar para o próximo vídeo né, os detalhes de cada monstro, aqui agora também o gole em relâmpago, que tem um dos efeitos aí também bem forte, fizemos duas cópias dele, aqui a gente já consegue fazer ele com o Sparkman e o Clayman, que é o Homem-Argila né, aqui temos o Herói Maligno, Ciclone e Selvagem, a gente também consegue fazer ele sem a matéria lá, Versago, e aqui também temos o Asa do Inferno, que a gente substitui a Botinatrix, como a gente não tem Botinatrix, só vamos conseguir fazer ela com o Aviário e com o Versago, beleza? Então galera, o nosso deck aí do Herói Maligno é este daí, ficou bem bacana, curti demais, está fazendo esse deck e a gente vai trazer para vocês aí breve, uma partida né, jogando com ele, o deck roda legal, roda bastante, tem uma carta do deck que eu não adicionei, essa carta aqui ó, a Mente Maligna, ela é uma carta muito boa, tem uns efeitos bem legais, mas eu preferi estar adicionando cartas armadilha, beleza? Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aí como que roda este deck, vai ser um vídeo aí bem legal também para mostrar para vocês os efeitos de cada monstro, beleza? Gostaram desse vídeo, querem mais conteúdo de Yu-Gi-Oh? Deixa seu like aí, compartilham, se inscrevam e até a próxima! Tchau e fui!